Música Gente, tudo bem com vocês? Então, eu espero que sim Eu me chamo Kellen Lima e esse é mais um vídeo aqui do meu canal Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais Eu vou deixar todas aqui no box de informação E antes que eu esqueça Essa pessoa aqui é meu primo Rodrigo Lima Do canal HRL Vlogs E hoje eu vou fazer um vídeo Tentando maquiar O Rodrigo Tentar deixar ele mais bonito Porque daqui a pouco ele tem um encontro com a gatinha Eu sou perfeitadora Uma não, né? Vários Verdade Então, né? Então, né? Se inscreve lá no meu canal Acompanhe o vídeo e é nóis Essa vasilha é bem desenhada, Rodrigo Quem que faz? Eu, não? É tu que faz? Uhum Quero ficar bonitinho Quê? Quero ficar bonitinho Minha sobrancelha, mano Passava lá por coisa Mano do céu Aí tá aparecendo sobrancelha ali Cadê? Tá linda Cadê o resto da maquiagem? Primo legal, hein? Hum? Primo legal Pronto, não vou deixar eu maquiar ele Essa sai, né? Claro, né, Rodrigo? Acho que eu Tô todo dia maquiada Que satanás é isso? Eu vou ficar dessa cor aí, velho? Não, porra! Olha ela Olha lá, olha só Boa menina Você vai baixar isso no canal? Sim, né? Você vai pensar que eu sou gay Mas tu é? Uhum Quero se maquiar isso é difícil Arrasando ali Vamos pra balada? Vamos pra balada? Às vezes não sou a cara Isso não sai, não é? Não Não é pra sair, não Que desgraça é essa? A base de cento é pouco Sai nessa tua cara Tá passando o que aí? Prime O que é isso? Pra base ficar bonita Na cara da pessoa Não tá passando nada aí Mas é por isso É transparente Já sei, vou passar a base da Ruby Rose em tu Espero que seja a cor da tua cara No teu rosto, né? Ah, é igualzinha É igualzinha a cor da minha cara É a cor da minha cara Certo, sim Olha a cor da minha cara Caralho, achei Achei o O negócio que passa aqui na cara Que o Head Blaster Que passa aqui, ó Igualzinha, cara Tá caralhando isso aí? Base Base Ai, Rodrigo, não tem base da tua cor, não Essa aí é da minha cor Não tá vendo? Aqui não dá nem de ver Eu vou passar essa mais escura Será que essa dá? Tá Ela é mais escura? Olha aí, é da minha cor É aqui, ó Ela passa, ela tá bonitinha Ela tem uma base da tua cor, porra Olha aí, é da minha cor Se tu tivesse trazido tua base, né? Que tu sempre usa? Minha base Que base que eu uso? Conta pra vocês ouvirem, Rodrigo Vindo aqui Aqui eu vou passar essa mais escura Isso aqui é mais da... Isso aqui é mais da tua cor, né? É da minha cor Não pega uma base preta aí Porque eu tenho... Que linda Tá... Tá igualzinho Mas essa daqui Peraí, ó... Olha aqui pra mim Deixa eu passar Olha, eu usei isso tudo É por trás dessa câmera? Uhum Com certeza Encoço o rosto Encoço Encoço em encostar Que linda Uhum Peraí, tem que passar na boca Na boca, tá doida? Claro que tem Na boca Parece que você passar o batom, amigo O braço já nem existe, hein? Tá vendo que mulher demora pra se maquiar? Olha a cor da tua cara com a cor da tua testa, né? Ela tem que achar uma porra Oi, meninas, tudo bem com vocês? Concei no queimar... Olha, tá ficando bonito, né? Ai, o negócio já é uma boné, essa tanca Já sujou aí, ó Eu sujei a mão, gente Isso aqui é o quê? Sujou? Lava depois Uhum Não existe mais braço aqui, né? Bola do que a manhã lá na academia do shopping, né? O macho feito Meu blus Deve ficar rosa o meu rosto Não, só aqui Não, só muito não, hein? Tá, desimais Vira do outro lado Tá diminuindo? Mano, eu tô parecendo um traveco, velho Tu queria parecer o quê? Meu Deus do céu Peraí Tu queria parecer o quê? Sendo homem Tendo de maquiagem Uma pessoa Mano, que viadagem, velho Não tem problema aí Vai me iluminar? Sim Basta a estrela que eu sou A estrela tá apagada, velho A estrela tá apagada O que eu passo a batom lá? Fum bem clarinho Fum bem clarinho E aí, eu queria passar o batom? Passa um pinga aí Que eu vou ver Maravilhosa E aí, gente O que vocês acharam? Da Rodriga E aí, Rodrigo Você mandou? Não, vai se fuder Tu vai me pagar ainda Tá lindo Se tu fosse mulher Não, se tu fosse um homem Querendo ser mulher Tu ia estar Apaixonado na tua maquiagem Mano, olha isso, velho Tá lindo Ficou show Tá bonito, mano Se tu fosse mulher Ela tá querendo virar? Tá doido É o trabalho que dá Então, gente Essa foi a maquiagem No meu primo Ele ficou muito lindo, cara Mano, que viadade, velho Tu ficou lindo Se tu quiser dizer Uma mulher Rodrigo Tu ficou lindo, cara É só que tu bota Aquela musiquinha lá Que toca nos memes do vídeo Então, deu bom, gente Vamos encerrar o vídeo Com o Rodrigo assim Lindo, maravilhoso Um beijo Até o próximo vídeo Um beijo, hein Tchau 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 Tchau